Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, não é isso? Mas antes eu vou falar aqui do meu, do seu, do nosso colchão Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai numa loja de departamento da sua cidade, que lá você vai encontrar um colchão igualzinho a esse, pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Ai, que delícia! Olha, a minha cama de hoje é uma cama bem bacana e bem especial. É sabor de aniversário. Esse ano, a TV Antena 10, faz 25 anos. Sabe quem tá aqui na cama comigo? Ela! Que tem 25 anos que trabalha lá, a nossa querida Rose. E aí, Rose? Tinha vontade de ir pra cama? Tinha. Tinha? Tinha. Nunca tinha vindo esse tempo todinho. Nunca, eu sempre esperei. Foi preciso da Antena 10, fazer 25 anos pra tu vir pra cama? É, eu aproveito como telespectadora, quando eu escrevi uma cartinha. Pois é. Não é possível, porque agora eu não... Ela foi, olha, deixa eu contar, a Rose trabalha lá há 25 anos, tá com a gente, ela viu no dia que eu cheguei, todo mundo. Mas ela fez uma cartinha e disse assim, entregou pra pra vocês assim, Será que eu não mereço? Eu sou colega de trabalho do Mariano, adoro ele, sou amiga, mas sou fã e telespectadora. Caiu no tempo certo. Com certeza. Conta pra mim, tu viu a Antena 10 começar. Nós estamos comemorando 25 anos. Eu sei que tu ama aquilo ali, como tua casa. A gente ama como a casa da gente. Como é que é o início, quando começou? Tu chegou antes de mim, porque depois de você é eu, né? Aí conta pra mim como é. Eu cheguei, foi em 88, preguei o currículo. Passou três dias, me chamaram pra entrevista, eu fiz. Cheguei lá, não vi ninguém. Aí disse, o que é isso? Aí era o doutor Dib, que fazia as entrevistas, né? Pediu pra mim chegar lá, meio dia. Aí tu chegou 11 e meia. Cheguei 11 e meia. Não, não sei. Na expectativa, isso foi o meu primeiro emprego. E até hoje. Você lembra quando eu cheguei na Antena 10? Lembro. Eu estava na recepção. Mas é uma coisa, os melhores profissionais que existem, aqui em Terezinha, todos passaram pela Antena 10. Lá, é uma escola. Foi e é ainda, e continua sendo. É verdade. A Rose fala uma coisa realmente verdadeira. Todos os profissionais, os grandes profissionais da comunicação do Piauí, passaram pela Antena 10. É verdade. E estão chegando para fazer os que estão chegando. E é uma verdade isso aí. Eu for, teve uns que foram, já voltaram, já foram de novo. Voltaram? Vão e voltam. Terezinha não querendo lá. Porque lá é uma casa acolhedora, é uma família. Todo mundo é como se fossem irmãos. Nem à toa também que me chamam de mamãe Rose. E a Rose, gente, sabe da vida de todo mundo lá. Como é que tu sabe da vida de todo mundo lá? Não, porque todo mundo pergunta assim. Pergunta para a Rose. Porque a Rose sabe. É assim, é porque eu sempre estou bem informada. Todos os setores, todos me chamam. Sou da administração, sou do operacional, sou do jornalismo, sou de todos. Então, Rose, cadê fulano, cadê esse clã? Não é nada. Aí tu diz, fulano já foi, fulano foi, fulano foi, fulano foi resolver o problema, fulano foi aonde, fulano foi pegar, tu sabe de tudo. Estou sempre tentando informar. Agora me conta como é. Você vai me contar aqui uma coisa que eu quero saber, que o telespectador também quer saber. Você tem acesso ao doutor José, que é o nosso patrão querido, o nosso paizão. É um paizão, doutor José, para a gente. Como é que é? Como é que é o teu tratamento com ele? É, o doutor José, ele sempre me respeitou. Eu sempre o respeitei, ele se trata muito bem. O que ele precisa, ele chama ali a Rose. Ele resolve o que é que ele quer. Cláudio, mesmo jeito, já te junho todos. É verdade, isso é uma família querida, né? Então eu acho que aqui, trazendo você para a cama, simbolizando isso aqui, é para homenagear todos os funcionários da TV Antena 10 nesses 25 anos. Os que trabalham lá, os que já trabalharam, os que ainda vão chegar na TV Antena 10. Você representa muito bem todos nós, Rose. Um beijo no teu coração. E agradeço a todos que gostam de mim, a direção, a direção ao pessoal do Serviço Gerais. Mas todos, eu não tenho um... Tu é amiga de todo mundo? Amiga de todos. Olha, eu quero te dizer para você que você vai ganhar um presente. A gente vai mostrar já já, você recebendo um colchão lá na sua casa. Eu mesmo vou entregar esse colchão, eu quero que você faça uma comida bem gostosa para me comer. Eu vou lá, entregar o colchão e a gente vai comer, tá bom? Na sequência, você já vai ver eu entregando o colchão para a Rose lá na casa dela, bem diferente hoje. Vamos fazer assim? Duel? Não. Foi bom? Ótimo. Então vamos fazer assim, Na Cama com o Mariano. Na Cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.